Colégio Sena Aires, matrículas abertas para cursos técnicos em radiologia, enfermagem, segurança do trabalho e saúde bucal. Estude com seguro de vida 24 horas por dia, qualificação profissional, garantia do melhor emprego, capacitações em tomografia computadorizada e mamografia, modernos laboratórios, turmas também aos finais de semana. Sena Aires, a melhor escola técnica do Centro-Oeste, 32024858. Legenda Adriana Zanotto